Olá, eu sou a professora Emanuele, mais conhecida na Sática como Pró-Manu. Sou pedagoga e trabalho há 16 anos na instituição, sendo que boa parte desse período é com o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Oi, meu nome é Deise, sou professora da Sática há 18 anos e atualmente estou trabalhando com o segundo ano e também sou pedagoga. O primeiro ano é considerado uma etapa de transição, que busca integrar e dar continuidade aos trabalhos realizados na educação infantil. Aqui nós acolhemos, nós encontramos e nós valorizamos as múltiplas aprendizagens, sempre valorizando o conhecimento vinculado com a vivência de cada criança. Eu, particularmente, amo a alfabetização, mas vamos muito mais além do que decodificar letras e formar palavras. Aqui nós exploramos o pensar, o argumentar, o criar, incentivamos o aluno a pensar. E o segundo ano vem consolidar o trabalho de alfabetização do primeiro ano. De acordo com a BNCC, a alfabetização se dará até o final do segundo ano, garantindo assim um direito fundamental de ler e de escrever. E esse processo se dá de maneira mais autônoma, com diversas atividades lúdicas, por meio de jogos, por meio da afetividade e da interação com o outro. No ensino fundamental, anos iniciais, nós exploramos as diferentes áreas do conhecimento e trabalhamos por componentes curriculares. Nós também desenvolvemos projetos e aí nós temos projetos vinculados à questão socioemocional. Nós também trabalhamos com a educação financeira, nosso material ético, com várias atividades, essa classe. utilizando assim um espaço lindo e arborizado da Sátkik. Venha ser Sátkik! Venha! Beijos! 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 Beijos!